Boas-vindas a Sirene. Sirenaica se estende pela costa noroeste da África. Na antiguidade, ela era conhecida como Pentápole, uma referência às cinco cidades principais que formavam as colônias gregas. No ano 630 a.C., os colonos gregos construíram Sirene sobre um platô exuberante nos Montes Verdes da atual Líbia. A população de Sirene cresceu rapidamente, espalhando-se pelos terraços do platô e fazendo dela a maior e mais importante das cinco colônias. A cidade de Sirene foi fundada por Bato Aristóteles, guiado pelo oráculo de Delfos. Superpovoada e sofrendo com a seca, a ilha natal de Bato, Tera, não podia sustentar seus cidadãos. Bato consultou o oráculo, que lhe disse para viajar até a costa do norte da África, em busca de terras aráveis. Uma série de reis governou a cidade nos dois primeiros séculos, até que uma rebelião acabou com a monarquia e entregou o poder à aristocracia. Sirene era notável pelos templos dedicados aos deuses Apolo, Deméter e Zeus, juntos a deidades ptolemaicas, como Isset e Serapis. Uma grande ágora definia o centro da cidade e, na extremidade oeste, foi erguida a famosa Acrópole. Ergueu-se uma muralha de fortificação ao redor do porto no final do século II. Conforme a cidade crescia, mais prédios foram construídos fora das muralhas. Sob a influência romana, Sirene se tornou uma potência econômica, elevando seu status no Mediterrâneo. A escola de medicina de Sirene só era superada pela da cidade grega de Kos. Algumas das grandes mentes da matemática, da astronomia e da geografia da Antiguidade nasceram ou estabeleceram várias escolas da cidade, incluindo um instituto de filosofia fundado por Aristipo, um pupilo de Sócrates. De 115 a 117, houve uma revolta no bairro judeu que causou graves danos à cidade de Sirene. Com o tempo, uma sucessão de batalhas, a péssima gestão da lavoura de Sílfio e os terremotos acabaram levando a cidade à decadência. Ela foi completamente abandonada no ano 365. A Polônia, um porto próximo, era um local naturalmente ideal, resguardado por duas ilhas e uma enseada rochosa. Além de um farol, o porto foi posteriormente equipado com cais e armazéns para acomodar o tráfego marítimo crescente. A Polônia Com seu sucesso como um porto comercial, a Polônia acabou ultrapassando Sirene e se tornou a capital da Pentápole. Uma série de terremotos alterou gradualmente a cidade, fazendo com que muitas das suas estruturas originais afundassem. Suas ruínas seguem submersas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL